Eu vou dar a volta por cima, o que prometeu Eu vou dar a volta por cima, o que passou, passou, cheira de chorar Eu vou dar a volta por cima, o que eu subi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima, o que eu subi foi uma lição Abraça alguém e diga, é tempo de dar a volta por cima